da pessoa idosa, dos aposentados, dos pensionistas e o André Janones, que é o expoente máximo da luta pela população mais simples, mais humilde. Todo mundo conheceu o André Janones no Brasil, lá atrás, nas greves dos caminhoneiros, quando ele nem era deputado federal ainda, depois na luta pelo auxílio emergencial. Se não fosse a luta desse cara aqui, nós não teríamos o auxílio emergencial. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta, mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim, novo aumento no salário mínimo. Veja o novo valor, já garantido pelo INSS. Está garantido um novo aumento no salário mínimo para 2023. Quer saber qual é o valor previsto até o momento? Confira aqui. O salário mínimo sobe todos os anos, buscando pelo menos equiparar-se ao aumento da inflação. Para isso, usa-se o indício com o INPC. Segundo a nossa Constituição Federal, o salário mínimo tem algumas obrigações. É necessário que o valor pago seja capaz de fornecer alimentação e outros direitos aos cidadãos, culminando em um mínimo de qualidade de vida. Segundo estudos realizados pelo INSS, um valor capaz de suprir tais necessidades a uma família no Brasil seria próximo aos R$ 5.000 ao mês. No Brasil, famílias precisam viver com R$ 1.212,00, que é o salário mínimo em 2022, e alguns poucos auxílios do governo incapazes de entregar o mínimo ao brasileiro. Entretanto, deve haver ajustes regulares no salário mínimo, visando que o pouco que se paga não fique ainda mais irrelevante frente à inflação. Veja neste artigo o quanto o salário subiu. O INPC averigua a relevância do salário mínimo em relação aos produtos de consumo diário do brasileiro, inclusive os contidos na cesta básica. Assim, levando-se em consideração o aumento da inflação no ano atual. É possível usar o valor do INPC para calcular um provável aumento do salário mínimo. Assim, atualmente o INPC marca 6,41%, elevando assim o salário mínimo para o valor de R$ 1.291,00 em 2023. Esses números estão sujeitos a mudanças de acordo com o salário. Ou seja, então o salário mínimo atualmente vai para R$ 1.290,00. Com esse novo aumento, aumenta também a margem social e você, aposentado, pensionista, tem o direito de pegar mais valores emprestados com o banco. E o salário máximo, que é o teto do INSS, a previsão é de ficar em R$ 7.550,00 para o ano de 2023. Ou seja, o salário mínimo R$ 1.290,00 a R$ 1.292,00. E o salário máximo, que é o teto R$ 7.550,00. E o salário mínimo é de ficar em R$ 1.390,00. R$ 1.490,00.